Conosco agora Caio Collet. Caio vem de um fim de semana que foi uma repetição do anterior. No sábado, tudo perfeito. Pole position, vitória de ponta a ponta, volta mais rápido. Mais uma vez no domingo a coisa desandou. Foi um domingo de insucesso, de quebras, de insatisfação geral. Caio, como é que foi esse fim de semana? Agora o campeonato ficou um pouco mais difícil, né? Bem-vindo. Prazer estar aqui de novo. Realmente domingo ultimamente não está indo com a nossa cara. E, bom, sábado foi um dia perfeito. Pole, vitória, volta mais rápido, como você falou. E domingo foi um dia um pouco frustrante. Acho que 20 minutos antes da tomada, quando eles estavam aquecendo o motor, a embreagem quebrou. Então eles tiveram que repartir o carro em dois, montar tudo na correria. E realmente na tomada faltou um pouco, não estava tudo perfeito. E acabou que a gente estava um pouco mais pra trás. E depois a gente conseguiu arrumar pra corrida. Então na corrida eu larguei. Larguei em oitavo, já vim em quarto, acho que na terceira ou quarta volta. E acabou quebrando o câmbio. E foi uma infelicidade. Então acho que da correria deles tiveram que montar o carro super rápido. Teve algumas coisas que não tiveram muito perfeitas, como alguns fios e tudo mais. Então isso pôde ter levado a essa quebra de câmbio. Mas faz parte do jogo. E vamos seguir lutando agora em empurrecar. É, sem dúvida não faz parte do jogo. Você e o Vitor Martins vinham aí andando praticamente no mesmo ritmo o ano inteiro. E só mesmo quebras definiram. Parece estar definido, né? Estavam fazendo as contas aqui. O que você precisa ainda pra ser campeão nas duas corridas que faltam em Paul Ricard? Bom, preciso ganhar as duas corridas. O que não é impossível, digamos assim. Mas acho que o mais difícil seria ele não pontuar. Então acho que ele precisa só de um sétimo lugar ou seis pontos pra ganhar o campeonato. Então acho que isso seria a coisa mais difícil de acontecer. Porque ele tá realmente o ano todo demonstrou seu ponto muito rápido. Nós dois, acho que em condições normais, a gente sempre foi primeiro e segundo. Então acho que a coisa mais difícil realmente é ele não pontuar. É, realmente. Mas a gente tava fazendo as contas aqui. Se ele fizer o sétimo lugar, você ainda é campeão, Caio. Porque vocês vão ter o mesmo número de vitórias, de segundos, de terceiros lugares e você tem um quarto lugar a mais do que ele. Então ele precisa de um sexto lugar. Não que isso vá mudar o quadro. É absolutamente fácil pra ele. Ele tem sido o primeiro ou o segundo, o primeiro ou o segundo, em condições normais. Mas de qualquer maneira, qual é a tua expectativa pessoal para Paul Ricard? Ah, eu acho que em Paul Ricard eu tô bem tranquilo. Vamos supor, visto que o campeonato já tá garantido. E foram coisas que fugiram do meu controle, do nosso controle. Que fizeram que a gente não esteja mais perto dessa disputa pelo título aí, realmente. Acho que nos últimos dois domingos a gente perdeu muito ponto. Mas mesmo assim, é fazer o nosso melhor e aproveitar ao máximo essas duas últimas cores do ano. Mas faz parte. Então é terminar realmente o campeonato como a gente começou e fazer o nosso melhor. Como você foi em Paul Ricard no ano passado? É uma pista que você tem bons resultados? Você gosta de lá? É, Paul Ricard realmente é um dos meus circuitos favoritos. Acho que pela área de escape ser bem grande. Torna tudo um pouquinho mais fácil. Mas mesmo assim, é tentar fazer o nosso melhor aí pelo final de semana. Bom, junto à Renault Drivers Academy, eles absorveram bem, eles notaram claramente. Bom, ficou bem evidente que o que aconteceu nesses dois últimos domingos estava totalmente fora do teu controle. Que um foi um problema de um acidente, o outro foi um problema de um acidente causado por um terceiro. E o outro foi um problema técnico, um problema do carro. Então, com a Renault tá tudo bem. Eu acho que eles avaliaram o ano inteiro. Realmente, acho que no ano inteiro a gente fez um ótimo trabalho com as armas que a gente teve. Realmente, eu acho que essas duas corridas que custaram bastante ponto atrapalharam um pouco. Mas, na minha visão, acho que tá tudo bem, sim. E pro ano que vem? Vai mesmo pra Fórmula 3? Tem algum avanço da última vez que a gente falou pra cá? Bom, o plano é pra Fórmula 3, realmente. E ainda não tô nada confirmado. A gente tá vendo as equipes e as oportunidades que vão surgir aí. Mas o meu foco agora é terminar o campeonato bem, do jeito que a gente começou. E buscar essas duas vitórias aí. E vamos ver o que vai dar. E depois, no fim de semana que vem, férias? É, um pouquinho, né? Acho que eu vou ficar um pouquinho na Europa durante uma ou duas semanas pra resolver as coisas. Ver o que vai acontecer. E depois eu vou voltar pra casa, se Deus quiser. E aqui você vai fazer o quê? Andar de kart? Correr 500 milhas? Essas coisas? De férias, de piloto? Infelizmente, as 500 milhas é essa semana, então eu não vou poder estar participando. Mas eu tô vendo aí de correr o Brasileiro de kart no final de dezembro, se eu não me engano. Pra me divertir um pouquinho e faz um tempo que eu não corro de kart. É uma coisa que eu gosto bastante. E pra manter o ritmo. Mas vamos ver o que vai dar. Tá certo, Caio. Então, vamos torcer aí pra você ter um fim de semana positivo em Corricar. Pelo menos você vencer as duas corridas e o resto, deixe aí, na mão de Deus, vamos ver o que acontece. Então, boa semana pra você. Um abraço. A gente fala na próxima semana. Combinado? Obrigado, Ito. Combinado. Prazer estar aqui de novo. Combinado. 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 Combinado.